Abra a Sela 7 E aí, Shiv! Ah, é, é, você é um herói mesmo, não é? Identificando o prisioneiro, 7, Shiv Helix Acha que consegue me deter, policial? Já estive nos abismos mais escuros do universo, lugares que tremeriam os seus parafusos, mas vendas de eternidade de Zordun, o ferro empunhado em Novares, mas... Saudações, novato, eu sou... O Capitão Quark Eu, eu não acredito nisso, você está aqui Eu costumava sonhar que você me prendia Ah, saia daqui Estava falando com você, Zed Sim, Capitão Então, novato, suponho que tenha acompanhado minhas muitas aventuras É claro que sim, você é o mais famoso super-herói da galáxia Ele não é mais famoso Palavras machucam, Bill Solitário Eu sou um grande fã Eu já até encomendei o jogo holográfico do Hatsy Clank O quê? Você sabe, o jogo baseado no incidente com você e aquele Lombax Ah, estou falando do filme holográfico? Sim, é muito bom Se você gosta de animações Não, eu digo o jogo É baseado no filme holográfico Olha, aqui está o e-mail de confirmação Eu vou receber ele na prisão Estão fazendo um jogo baseado num filme baseado na minha vida Mas eles nem me consultaram A culpa é minha Eu estou muito longe do meu público adorado nesse lugar esquecido há muito tempo E agora, ninguém vai ouvir a minha versão Eu gostaria de ouvir, Capitão Gostaria? Então, senta aí, criminoso atento Eu vou contar a história Tudo começou com um Lombax Infeliz Chamado Ratchet Onde é que você pensa que vai? E aí, Green? Você está aqui Eu, eu pensei que você estivesse comprando bobinas de gravidade Aham Bem, estou aqui Estou sempre aqui Eu não acho que você esteja fugindo por causa desses testes dos patrulheiros galácticos Só preciso de uma hora Qual é, Green? São os patrulheiros galácticos que a gente estava falando O Capitão Quark vai estar lá Não saia da garagem até ajudar a arrumar a nave do Sr. Micron Sobe naquele mecanismo Essa nave parece erguida por imãs Aciona aquele mecanismo, vamos Olha só pra isso Aviônicos queimados CPU torrada Até a droga das bobinas de gravidade Fritinhas Ah, você se esforçou nesse aqui, garoto Ok, vamos ver se essas lâmpadas inversas funcionam Olha pra cima Está vendo alguma coisa piscando? É, o lado esquerdo parece bem É um milagre Para as luzes de pós-combustão Olha pra baixo Está vendo alguma coisa? Luz do canto inferior esquerdo, confere Essa coisa aqui pode ser bem útil no espaço Mais uma direita Luz do canto inferior direito, confere E aí, tudo certo? Isso aí, estamos bem O jornal diz aqui que os testes serão feitos no espaço de eventos Mostra pra eles, garoto E assim, Roger começou sua aventura Na esperança de se tornar um padrulheiro galáctico Bom dia, Kais e Oculató São oito da manhã e hoje vai ser um dia quente Nossa primeira história é triste, pessoal Ontem à noite, por volta das oito e treze O planeta Teremil foi destruído pelo que pareceu ser uma supernova nível sete Mas Identify Roranx emitiu uma nota chamando a situação de trágico desastre natural Mas os labichões continuam céticos É o quarto planeta que perdemos nos últimos três meses O que nos faz pensar? Há alguma força maléfica por trás disso? O venerado heróico Tom Park emitiu uma nota escrita a mão que diz Ei, escuta aí Isso aqui é giz de verdade? Terem conseguido isso aqui? São uns rabiscos Isso aqui tá parecendo um desenho de um pato Enfim, sei que era uma coisa profunda A seguir, a primeira construção planetária em mais de mil anos ocorrerá na próxima semana Vamos chamar os trindões fãs de astrologia para verem eles entorquecendo Vem aí, pessoal Querem viver uma experiência esportiva extrema? Vem ao barracos de esportes do Skid Mekka Com mais que tem de filiais em todo o sistema Nós temos tudo o que vocês precisam para chegar ao extremo Tras atuadoras, modificadores de proporção Temos até modernas corridas de microgravidade de Kedron Com maior redução que antes Então vem no ar Rattles traçalhou os inimigos usando a fiel Oni-Chave Já era Para subjugar seus inimigos Ratchet usou a velha tradição guerreira de saltar E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?